Alice Gomes aí. Vamos lá Alice, força. Inicia a série de triplo mortal, duplo mortal espirrou um pouquinho, retoma ao centro do trampolim com triplo mortal. Ajeita a série com um mortalzinho. Muito bom Alice. Teve visão aí pra mudar o salto. Deve encaminhar. Pro final de sua série. Finaliza, salva ali. Uma posição ingrata. Teve que fazer um mortal grupado ali. Que aquilo, certeza que ela não tinha esse mortal na série. Improvisou, né? Improvisou, mas mostrou. Olha lá. Triplo mortal. Duplo mortal grupado. Triplo mortal grupado com meia volta. Aí ela salva a série com um mortalzinho grupado. Faz um baranialte ali, volta ao centro do trampolim. Mortal carpado. Ela já sabe o que tem que fazer, né? Retoma os elementos acrobáticos mais complexos com seus duplos. Faz um duplo mortal. Ela sabe que não tá com a altura pra fazer talvez o duplo com o duplo, que ela faria. E faz um duplo estendido pra elevar a nota da execução, já que ela sabe que ela faz com uma excelente postura. Se redime aí da sua preliminar, onde ela errou. Agora é com vocês, né? Comissão técnica. 50,965. Alice Gomes assume a primeira posição. Primeiramente, queria agradecer a vocês, o Canal Olímpico, por estarem aqui, né? Transmitindo essa competição. Eu acho que isso mostra o crescimento que a modalidade vem tendo. Então, pra gente é muito bom. A gente fica muito feliz. Agradecer a CBG, ao Minas, por realizar essa competição maravilhosa. E é o segundo ano consecutivo que eu tô competindo aqui. Ano passado, infelizmente, eu não consegui performar do jeito que eu queria. E acabei errando na final. Hoje também cheguei um pouquinho ali pro lado. Tive que alterar a série. Mas o mais importante é sair daqui com 100% de aproveitamento. De ter acertado todas as três vezes que eu subi no trampolim. E agradecer essa torcida, porque é muito bom estar aqui. Ver as crianças que se espelham na gente que compete. Então, é muito, muito bom. Muito gratificante. Estou muito feliz. Em terceiro lugar, Luara Rezende. A Luara Rezende. É a terceira colocada. Em terceiro lugar, Júlia Rocha. Na segunda posição, da Júlia Rocha. E Alice Gomes. É a primeira colocada. Emocionada, Alice Gomes. Emocionada, Alice Gomes. Obrigado.